Os presidentes dos bairros da cidade foram convocados para participar de uma reunião com o prefeito Eloísio. O principal objetivo do encontro foi ouvir as reivindicações dos poços caldenses. O objetivo é discutir com os presidentes de bairro sobre as questões que estão acontecendo, como é que está a situação em cada bairro que eles representam, em cada região que eles representam, e realmente, pegando essas demandas, distribuir para cada secretaria, para que possa atender da melhor forma possível a nossa população. Os pedidos de melhorias foram para as mais diversas áreas, desde segurança pública até mais espaços de lazer para a população. O que o pessoal reclama muito para mim lá é a segurança pública. A segurança pública no bairro está falhando muito. A polícia militar não vê a presença da polícia militar. Tem que ir com a academia ao ar livre, que já foi reivindicada e não colocaram até hoje. E também o campo de areia, que o campo de areia eu treinava, nós treinávamos 150 moleques lá, sabe? Mas ficou abandonado o campo de areia e as molecadas estão só nas drogas, está tudo assim jogado. Lá no centro urbano tem um pedaço de terreno ali perto do centro urbano que pode fazer uma academia ao ar livre. E ali muitas pessoas, como nós mesmos, poderiam ir lá para a gente fazer a ginástica do dia a dia, né? Seria muito bom. O trânsito está começando a dar uma melhorinha já, né? Então eu acho que cada vez mais, melhorando o trânsito, lá é o trânsito. Outro assunto abordado foi a possível unificação da Liga dos Bairros com a OUSAB, duas associações que representam os moradores. Tema que divide opiniões. Eu não sou a favor, entendeu? Eu acho que devia continuar a Liga, continuar a Liga mesmo e a OUSAB fazer o trabalho dela, cada uma fazer o seu trabalho. Sou sim, porque a união faz a força, né? Então, é unindo a OUSAB e a Liga, reforça mais, né? Fica a critério de cada um, né? Por isso eu acho. O meu critério é o critério dos meus colegas, somos contra. Os moradores esperam agora que suas solicitações sejam atendidas. Tentar aproximar mais os presidentes de bairro, entendeu? E o do prefeito, tá mais presente junto com o prefeito, tá colaborando mais com o prefeito, entendeu? Eu acho que o fundamento dessa reunião seria isso. Se a gente conversando direitinho com o prefeito Luiz, que é uma pessoa, também é uma pessoa muito bacana, gente, pessoa legal, né? Vereadores aqui, presidente aqui. Muitas pessoas importantes aqui, eu acho que vai acatar nossos problemas e vai resolver.